E a pois galerinha, a gente tá aqui no posto né, saindo agora na busca da chapada e abastecendo aqui a viatura tá bom Agora por volta de 8 e meia da noite, 5 horas da magenta lá, 5 e meia nessa base aí, tá bom Aqui pra lá eu vou mostrando a viagem pra vocês, aqui pra lá é bonitinho, painácio, chapada da matina, é show demais